Gente, olha só pra essa blusa aqui de R$16,00, moda plus size, vestindo do R$48,00 até o R$54,00, é isso mesmo. E ela tá bem diferenciada, viu? Aqui eu tenho outra opção de R$16,00 também em várias cores pra vocês. Então fique com a gente até o final do vídeo. Oi, oi, meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Mais um vídeo diretamente de Goiânia. E hoje eu venho trazer uma loja especialista em moda plus size. E vamos começar mostrando aqui os modelinhos de R$16,00. Tenho aqui essa blusa que já mudou a cor, né, que eu comecei no início do vídeo. Gente, olha só. Manguinha princesinha, que é tendência no mercado. E olha o tamanho dela na malha canelada, vestindo aí do R$48,00 até o R$54,00, tá, gente? É pra ficar soltinho, não ficar pegando no corpo. E olha o comprimento dela, tudo bem feitinho, bem costurado, pessoal. Esse preço está maravilhoso e vocês não vão encontrar fácil. Estou avisando isso pra vocês, tá? Continuando aqui, eu tenho outra opção. Olha só, aqui já mudou a manguinha, cheia de preguinha. É uma moda plus size diferenciada, muito bonita, bem estiloso mesmo. Olha o tamanho dela, pessoal. Lembrando que o canelado não tem transparência, não marca, é muito bem feito. Vou aproveitar e mostrar aqui atrás também. Olha só isso, a costura aqui de trás, também bem feitinho, tá? E apenas R$16,00. É uma peça pra você vender aí de R$30,00, R$35,00, gente? E tá revendendo bem, tá? Porque moda plus size não se encontra fácil. Então é ótimo pra revenda. Vamos lá ganhar dinheiro, né, meus amores? E agora, outra opção que eu tenho, olha. O modelinho em amarração. Você pode amarrar aqui na frente que fica lindo. A manguinha de babadinho. Pode mostrar a manguinha bem de pertinho, porque tem esse diferencial. Uma manguinha em cima e outra manguinha embaixo. A golinha O também. E vou aproveitar e colocar a minha mão aqui por dentro pra vocês verem. Olha, não tem transparência, tá? E a loja fica localizada aqui em Goiânia. E aqui eles são fabricantes, tá, pessoal? Eles fabricam tudo. Vocês vão estar comprando diretamente do fornecedor. Outra opção que eu tenho é esse modelinho aqui. Só lembrando que as peças que eu estou mostrando vestem do 48 até o 54. E esse aqui é um modelo que eu amei demais. Achei bem diferente, né, gente? Bem chique. Olha só. Manguinha princesinha. Que é detalhe aqui na preguinha em cima. Olha só o punho. Diferente. Detalhe, tudo trabalhado no botãozinho aqui. Ele é fechado, tá? Pode até mostrar aqui direitinho. E R$16,00 aí pra vocês. Detalhe na costura. O decote quadrado, que também é tendência. Todo mundo tá usando. E R$16,00. E agora eu tenho essa outra opção que já mudou o estilo. Olha só essa novidade aí pra vocês. Bordado no canelado. É isso mesmo, pessoal. Essa aqui veste também do 48 até o 54 pra vocês. Foca nesse bordado. Quero mostrar de pertinho bem feitinho, gente. Olha só o charme. Essa aqui é uma peça pra você ganhar muito dinheiro, tá? Porque todo mundo vai querer revender. Carinhe o preço dela, gente. Barato demais. Apenas R$19,00. E fora que aqui tem variedade de bordados, variedade de cores também. E tudo isso vocês podem escolher através do catálogo. E agora nós vamos falar do pedido mínimo. Quer quanto, Carine? Pessoal, pra você que está aí querendo revender, olha essa ótima opção. Apenas 10 peças. Você pode escolher a cor, o bordado, os modelinhos também. E eu vou mostrar vestido plus size também, tá? Então fique com a gente aí. Continue assistindo. Agora eu quero mostrar. Olha só. Mudou completamente o tecido, gente. Vamos para o suede. Moda plus size também. Esse veste do 48 até o 52. De alcinha, corte a lace. Olha, botãozinho todo encapado. E o preço dessa peça? R$19,00, tá? Pra você revender de R$40,00, de R$45,00. E revende bem. Sempre ganha aí 100% de lucro, tá, gente? E aqui também tem variedade de cores nesse modelinho. Outra opção que eu tenho. Ah, Carinha, eu não quero com botãozinho? Não tem problema. Aqui ela faz pra todo mundo. Sem o botão bem básico. Modelinho tradicional. E tá quente, né, gente? Então, vocês vão vender bastante. R$19,00 também. Agora eu vou mostrar de manguinha. Como eu falei pra vocês, né? Aqui tem variedade. Aquele pretinho que não pode faltar, que combina com tudo, né? Botãozinho encapado também. Golinha V, corte a lace, tá, gente? E esse aqui é o famoso modelinho de amarração. Olha só o charme. Colocando uma calça, gente, um salto ou um tênis. Fica lindo demais a manguinha tradicional. Porque tem gente que não gosta de alcinha, mas aqui tem pra todo mundo. E de manguinha também custa R$19,00, tá? E vamos lá falar agora da forma de pagamento. Olha só. Depósito, transferência, Pix. E a loja ainda passa cartão de crédito à distância pra vocês. Tão esperando o quê, né, pessoal? Tira a print, envia aí no WhatsApp da loja. Vai ficar passando aqui no vídeo. Também nós deixamos sempre o link na descrição do vídeo pra vocês. E agora, outra opção, essa blusa aqui é tendência e vende o ano todo, tá, gente? Todo mundo precisa ter uma blusa dessa aí na sua loja. E olha só o tamanho dela. Essa também veste do 48 até o 52. Lembrando que é um tecido suede, aquele tecido macio, tá? Que não dá bolinha, não encolhe, não amassa. Ele é perfeito pra vestir. Muito confortável. Golinha V também. E olha só o detalhe. Todo corte a lace, do jeitinho que vocês gostam. E nesse tamanho, vocês não vão encontrar fácil por aí. Principalmente nesse preço aqui de R$19,00. Nós também temos aquele modelinho tradicional, né? Claro que não poderia faltar. Escolhi aqui no vermelho pra vocês. E olha só, uma cor bem forte, né, gente? É aquele modelinho que se você comprar, você vai vender. Golinha, ó. Todo no corte a lace. Também manguinha tradicional. Vestindo aí do 48 até o 52. Também R$19,00 aí pra vocês. Vou aproveitar e mostrar aqui a costa também. Gente, como eu falei, aqui é uma loja muito completa. E não poderia faltar vestido moda plus size, né? Quero aqui pegar esse modelinho que tá vendendo bastante. É o carro-chefe da loja. E olha que modelo lindo, pessoal. No crepe de malha. Aquele tecido que é muito bom. Tá bem encorpado, bem modelado. Com botãozinho aqui na frente. Olha só o charme da costura. Pra ficar bem bonito, bem delicado. Ele é bem acinturado também. E aqui embaixo tem o babadinho que faz toda a diferença, tá? Vestindo aí do 48 até o 54, pessoal. E fora que ele estica bastante ainda, tá? E não fica transparente. E agora vamos fazer o nosso teste de costura. Pra quem não sabe, é o quê? Eu mostro tudo pra vocês. Pra vocês saberem que compensa demais. E vamos lá mostrar. Costura, acabamento, tanto por fora como por dentro, tá? Eu nem falei pra lojista que eu ia fazer isso. Mas eu sempre faço. Olha só isso, pessoal. Botãozinho aqui. Não dá nem pra ver direito a costura. Bem feitinho. Acabamento aqui por dentro também. E aí, gente? Compensa ou não compensa? Olha que bem feitinho pra vocês. E esse vestido aqui, ele custa R$29,00. O mais barato do mercado. Por quê? É moda plus size elegante também, viu, gente? E continuando, eu tenho aqui de manguinha. Olha o tamanho desse. A golinha aqui pra vocês verem. Manguinha de babadinho. Fica bem soltinho, tá? É bem estiloso. Também detalhe com o botão aqui na parte de baixo. E aqui na frente, ele tem uma fenda. É estilo tubinho, tá? Ele fica muito lindo. Vou mostrar aqui atrás também. E não tem transparência, tá, gente? R$29,00 um vestido desse. Pra você revender aí de R$70,00, de R$89,90. Pra ganhar muito dinheiro, tá, pessoal? Como eu falei, aqui vocês vão estar comprando diretamente da fonte. Então, aproveitem. Agora, outra opção que eu tenho é esse tecido aqui, que é o suplex, que já mudou completamente, tá? A loja trabalha com vários tipos de tecido. Escolhi aqui uma azul pra vocês. Regatinha. Pode usar com sutiã tranquilamente, que não vai aparecer, né? Eu sei que ninguém gosta de ficar mostrando sutiã, então é uma ótima opção pra vocês. Detalhe aqui, com o cintinho na frente. Uma argolinha que faz toda a diferença, né? Aqui é moda plus size diferenciada. Com o estilo aí pra vocês. Porque geralmente o pessoal faz aquele modelinho mais basiquinho. E aqui tem opção. Quanto, Karine? Também R$29,00. Vestindo aí do R$48,00 até o R$54,00. E agora eu quero mostrar esse outro aqui de manguinha. Também o pretinho, gente, pra vocês. E olha, manguinha princesinha. Detalhe aqui de gotinha na frente. E um cintinho pra fazer aquele charme também, tá? Com argola, detalhe do passante de cinto. Ele é bem soltinho, tá? R$29,00. E aqui nós temos em variedade de cores. Vocês fiquem tranquilos. Tudo isso vocês vão ver através do catálogo. Então tira a print e envia no WhatsApp da loja rapidamente, tá? Continuando aqui com o tecido suplex. Outra opção que eu tenho é esse aqui de alcinha. Olha só o tanto que ele tá lindo, pessoal. E aqui na frente ele é um charme. Detalhe aqui em amarração. Pra você regular e usar da forma que você quiser. Ele é estilo tubinho também, tá? Um pouco mais curto. Como eu falei, aqui tem pra todo o público. E o suplex é muito bom. Também não tem transparência, como eu estou mostrando aqui na frente pra vocês. Vou mostrar aqui atrás também. E esse modelinho aqui custa R$29,00 também, tá, gente? Vestindo aí do R$48,00 até o R$54,00. Continuando com as opções no suplex. Eu tenho esse amarelo. Olha só a elegância desse vestido, gente. Olha a alça dele, um pouco mais grossa. E desse lado aqui, pra fazer diferente, né? Pra ficar um charme, você pode regular aqui na frente, fazer um lacinho. Usar do jeitinho que você quiser. E aqui, detalhe da costura. Golinha V. Olha o charme aqui embaixo, pessoal. Ele é bem diferente. Cheio de babado. Que é mais curto na frente. E longo atrás. Bem modelado. Bem acinturado. Ele fica lindo demais no corpo. Vocês vão ver aí a foto da modelo, tá? Modelo Plus Size. Também vestindo aí do R$48,00 até o R$54,00. E veste bem. Lembrando que o suplex, ele não encolhe, não amassa, não dá bolinha. E eles vestem super bem. Aqui, ó. Todo fornecedor que eu mostro pra vocês é confiável. E esse aqui não poderia ser diferente, né, gente? Então vocês podem pedir aí tranquilamente. Que vai chegar tudo certinho no conforto do seu lar. A loja tem uma equipe especializada pra atender todos vocês. E o mais rápido possível. O atendimento aqui é de excelência. Nós nunca tivemos nenhuma reclamação, tá? E agora, continuando. Quero mostrar aqui essa outra opção. No crepe de malha. Agora, esse aqui vocês vão gostar muito também. Porque ele tem bolso que faz toda a diferença, né? Manguinha princesinha. Um manguinha um pouco maior, como vocês estão vendo. E olha esse tecido, como que ele tá lindo. Essa cor está maravilhosa. E o detalhe do bolso. Vou colocar aqui minha mão pra vocês verem direitinho. Gente, olha esse aqui. Bem feitinho. E R$29,00. Esse também veste. Do R$48,00 até o R$54,00. Aproveitando, mostrando aqui atrás. Dá pra ver aí que ele é bem acinturado, né? Imagine só no corpo da modelo. No corpo da cliente. Vai ficar lindo demais, gente. É uma ótima opção pra revender. Você, lojista, sacoleiro, atacadiço. Que quer comprar, não perca tempo. Por que aqui a loja envia para todo o Brasil? Olha só. Por transportadora, correio, excursão, aéreo. Do jeito que você preferir. Faz entregas na R$44,00. Gente, então tá fácil demais. Também emite nota fiscal pra segurança de todos vocês. É uma loja muito segura. Parceira nossa aqui, ó. Há muito tempo, tá? E eu amo bastante. E agora, outro modelo. Olha isso aqui. Atendendo sempre assim o público moda evangélica, né? Que é um público assim de roupa mais comportada. Olha só o tanto que tá bonito. A manguinha bem delicada. Bolinha, ó. Detalhe que eu quero mostrar pra vocês. Tem forro aqui na parte da frente, gente. Olha isso aqui. Então não vai ficar marcando. Não tem transparência. Vocês vão gostar bastante. Detalhe. Da costura aqui na cintura. Tem babacinho aqui embaixo. Isso aqui faz toda a diferença. É um modelo que vende bastante. Vocês gostam demais, né? E moda que me faz é difícil de encontrar. E vocês me pedem bastante. E hoje eu trouxe aqui pra vocês. Lembrando que a loja fica aqui em Goiânia. E relembrando o pedido mínimo, apenas 10 peças. Vou deixar pra vocês o Instagram, o WhatsApp da loja. Tudo na descrição do vídeo, tá? Então entre em contato e faça o seu pedido. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Meus amores, esse aqui foi o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.